Viva meu Padinho, viva meu Padinho, se surrou o mão Viva meu Padinho, viva também Frei Damião Viva meu Padinho, viva meu Padinho, se surrou o mão Viva meu Padinho, viva também Frei Damião Deu todos os anos, setembro, novembro, do anjo o azeiro Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro Vou ver meu Padinho, de bucho cheio, barriga vazia Ele é meu Pai, ele é meu Santo, é minha alegria Põe-a lá no arco do levo, ele tá vivo Pai, ele é meu Padinho, viva também Obrigado.